Meninas, tudo bem? Sabe aquele dia que você não sabe o que fazer, que você acorda, está com preguiça de tudo e alguém decide mandar mensagem falando que vai na sua casa ou vai te buscar em 15 minutos, 10 minutos ou 20 minutos e você fica, meu Deus, olha o meu cabelo, minha cara, tô horrível. Mas calma, que tudo dá certo no final, não é? Então hoje é mais ou menos isso que eu vou mostrar pra vocês, que a gente sempre dá um jeito, mulher sempre dá um jeito e meu jeito, eu vou mostrar pra vocês o que, como eu me viro nos 30, então vamos conferir agora, vamos lá. Amor, chega na sua casa em 15 minutos. 15 minutos? Gente, eu sei que todo mundo já passou por isso, tá? Não é só eu que passo por isso sempre. Então, em 15 minutos a gente consegue fazer muita coisa e dá pra não sair assim, tá bom? Então, vamos lá que eu vou começar. Então, vamos fazer essa mágica pra se transformar em 15 minutos? Então, vem comigo. Como é uma coisa bem rápida e simples, não quero fazer nada, oh meu Deus do céu, eu vou começar com a base. Este aqui é o Baby Queen da L'Oreal e eu espalho por todo o rosto, porque sem base não dá pra sair. Ainda mais quem tem espinha como eu. Então, a gente espalha, eu vou espalhar com a mão mesmo, que a gente não tem todo o tempo no mundo, né? Seguindo, eu venho com o pote aqui da Maybelline, da cor número 2, o claro número 2, com um pincel de pó. Ele é mais escuro do que essa base, então ele já deixa o rosto mais uniforme, não fica nada branco, tá? Blush, pra não ficar com essa cara pálida. Este aqui é o da Vult, Mosaico, tá? Com o mesmo pincel, eu espalho aqui na bochecha, no nariz, na testa e no queixo. Agora eu venho com uma cor clarinha, pode ser branco, pode ser beige, no olho, com esse pincelzinho, qualquer pincel que vocês tiverem esteja limpo. E eu vou vir com essa cor aqui, ó, bem nude, bem da cor da pele mesmo. Bom, onde eu mais? O marco é aqui. Agora, delineador é o que mais faz diferença em tudo aqui. Eu já tenho muita prática em fazer delineado, então... Eu já tenho muita prática em fazer delineador. Máscara de cílios bastante em cima e embaixo. Essa daqui é a minha da Tango, tá? A Colossal. Só que da Tango, gente. Vou passar umas três camadas, coisa bem rápida. Passo em um, venho pro outro. Volto neste. Aqui já tá bom. Depois disso, a gente pode escolher ou um batom bem cheguei ou um batom nude. Esse aqui é o Lamax Love da cor 161. Esse aqui é uma rosinha, hein? Agora, meu cabelo, coisa bem rápida. Eu separei aqui uma piranha e a chapinha que eu vou usar é da Babyliss no meio, porque meu cabelo é loiro, então eu aconselho vocês a não usarem chapinha tão quente em cabelo loiro, porque detona, tá? Então vamos lá. Eu separo aqui a parte de baixo. Ó, bastante cabelo até. Não é coisinha pouca, não. E prendo o restante. E prendo o restante. Tudo no fim. Por último, eu arrumei a franja Vou dominar que a franja é um caso sério Pra muita gente, né? A minha só fica bonita mesmo quando eu passo a chapinha nela pra arrumar certinho Pronto, então menos de 15 minutos a gente consegue sim se arrumar É claro que meu cabelo é curto Então muita gente vai falar Seu cabelo é curto, ele já é liso Gente, é só uma dica pra vocês, tá? Não é pra fazer exatamente o que eu fiz que vocês vão ficar prontos em 15 minutos Mas em menos de 15 minutos dá pra gente se arrumar, ficar bonitinha Melhor do que a gente estava, pelo menos, pra aparecer pro namorado da gente Pro marido da gente, pra qualquer pessoa, pra amigo da gente também E vamos ver aqui Ah lá, chegou Vou sair agora, já estou pronta Minha roupa já está aqui E beijo pra vocês e até o próximo vídeo E se inscrevam no canal Não deixem de se inscrever Pra conferir mais e mais e mais e mais e mais vídeos Beijão e até o próximo vídeo Tchau Tchau